Galera, fui hoje, dei um roleque por aqui, por São Paulo, não gravei porque ainda não precisou, porque o lugar, não fui em lugar legal, o lugar que eu fui, eu sou carioca, vamos lá, parece Anchieta, só que só com casa bonita, muita casa bonita. É uma coisa que eu percebi aqui, em Campinas, que as pessoas, elas preferem ter um carro feio e uma casa bonita do que um carro bonito e uma casa feia, porque no Rio é assim. Às vezes o cara não tem dinheiro nem pra pagar a primeira parcela do carro, mas compra pra tirar onda com os vizinhos. Eu acho que esse negócio de pagar de bonitão pra vizinho, gente, eu acho ridículo. Se tiver que gritar, grita, se tiver que falar, mano, vizinho, a maioria, 99% tá lá só pra ver a gente se ferrando. Poucos estão lá, poucos são legais. Outra coisa, que casa de um vizinho conversa com nenhum, coisa maravilhosa. Eu adoro isso de ter um monte... Olha, eu quero morar num lugar de... Pode ter vizinho morando do lado da minha casa, na frente e tal, mas eu não quero saber o nome de nenhum. No máximo, bom dia. E olha lá, cara, não gosto de dar bom dia, não. Não gosto de dar bom dia. Agora, eu como carioca achei, sim, mais bonito que o Rio. Achei cidade mais bonita que o Rio. Menos suja. Tem também o pessoal estranho, tem também a sala, tem tudo. É um Rio de Janeiro melhorado. É um Rio de Janeiro, assim, um pouquinho melhor. Mas os preços do mercado chegam a dar pena, gente. Chega a dar pena ver aqueles senhores, aqueles velhinhos, aquelas velhinhas, carregando um, dois saquinhos de arroz, feijão. Nossa, e tudo caro, mano. Tudo caro, caro. E se eu já achava caro no Rio de Janeiro, aqui então é mais absurdo ainda. É, chega, mas dizem que aqui os salários são mais altos. Aí, tem isso. Mas mesmo assim é um absurdo, cara. É um absurdo os preços das coisas aqui. Caraca, eu tava quase voltando pro Rio, fazendo compra no Açai e depois vindo pra cá de novo. Porque tava muito caro, velho. E a gasolina tá R$5,10 e no Rio tá R$6,50. Os postes, você vê os postes aqui, não tem aquele negócio que tem no Rio de Janeiro? Uma porrada de fio? O famoso gato? Não é assim aqui, mano. E a luz aqui não é tão cara. A água também não é tão cara. Mano, que coisa... O Rio de Janeiro é impressionante, velho. É impressionante. E o pessoal fala, ah, você tá falando que aí é bonito e tal. Cara, o Rio de Janeiro tem... É, o Rio de Janeiro é bonito. Tem lugares no Rio de Janeiro que são lindos. Tipo a Barra. A Barra. A Barra. É, a Barra é bonita. Só, cara, só isso. Aqui, ó, vou dizer pra vocês. É uma anchieta. Parece uma anchieta, quem mora no Rio conhece. Cheio de casa, cheio de casa. Só que a anchieta, sem os brisolões. Sem tanta praça. E com um monte de empresa, com um monte de comércio. Mano, tem muita empresa aqui, cara. Tem muita empresa aqui. Tem até a van. Tem até uma van lá. Tem um monte de van aqui. Cara, muito legal isso. E eu nunca vi tanta empresa, cara. O Rio de Janeiro não tem nada. É só prefeitura. Negócio do governo. Tudo do governo. Meu Deus, parece que o Rio de Janeiro é comunista. Valeu, gente. O Rio de Janeiro é comunista. Que mudou. E S. E. Obrigado.